Música Os fiéis celebram esta Santa Missa com muita alegria e com um pouco já de saudade do que é a minha última celebração com o Bispo Diocesano aqui na Catedral da nossa Diocese de Petrópolis Mas o que domina neste dia é o tema da alegria Nós ouvimos o Santo Evangelho de João com estas palavras no seu ponto central E a palavra se fez carne e habita entre nós E nós contemplamos a sua glória Glória que a recebe o Pai como Filho e Gênero, cheio de graça e de verdade A palavra se faz carne A palavra se torna visível A palavra é o significado do mundo A razão do mundo inteiro A palavra é aquela eterna sabedoria Aquela eterna beleza Que está na origem da criação do mundo E esta eterna sabedoria O mistério divino De Deus Se faz carne Entra na nossa história Entra na nossa vida Este é o mistério do Natal Deus não fica escondido e distante Mas se revela Se manifesta Se manifesta Na forma que nós mesmos pensaríamos Porque quando pensamos a Deus Pensamos em algo Muito distante Muito nobre Separado da nossa vida Não Deus escolheu a humanidade Deus escolheu a nossa carne Para se revelar Escolheu o ventre de uma mulher E Maria Para chegar perto de nós Se faz homem Pessoa Como cada um de nós Então Ele Na sua divindade Assume A nossa humanidade A carne não é apenas Destinada A corrupção Depois da encarnação de Deus Na nossa carne humana Na nossa humanidade A carne A carne tem o princípio eterno Da ressurreição Tem o princípio da vida Ele vem Como o nosso salvador Ele vem Como o nosso redentor O Natal Valoriza A atividade humana A vida humana E dá a essa nossa vida humana Um sentido eterno Um sentido que não termina nunca Como é grande este mistério Da nossa fé cristã E católica A nossa vida Não está abandonada ao nada A nossa vida Não é apenas A alegria do momento A nossa vida Seguindo O verbo Feito carne Que Nossa Senhora Nos oferece Que a Igreja Nos oferece A nossa vida Tem uma esperança Que não termina nunca Acolhendo este menino Acolhendo esta criança E assim nós Quando encontramos o Senhor Encontramos a nossa vida Verdadeira Encontramos o significado Pleno e total Da nossa humanidade Hoje Caríssimos fiéis Nós nos alegramos Porque Deus Veio ao nosso encontro É Seria muito difícil O homem sozinho Chegar Até a altura de Deus Pode chegar Chega a ter a percepção Do ser Absoluto Que Governam o mundo Mas esta Bontade de Deus Pela qual ele se torna Uma criança Foi uma surpresa Extraordinária Na nossa humanidade Na nossa carne Como é comovente Quando se visita A Basílica de Belém O lugar No qual Jesus nasceu E lá está Uma capela Muito simples Muito pobre Está uma estrela Do palimente Está escrito E o verbo E o verbo Car A nossa fragilidade Abraça A nossa fragilidade E aquele aqui Meus queridos amigos Irmãos e irmãs É o nosso altar Da missa de hoje Da missa de Natal Verbo se faz car Se oferece a nós O aqui É o altar A vida De cada um de nós O aqui É a nossa pessoa Deus quer morar Tua vida Você é O lugar No qual ele mora Abrindo as portas A presença Do infinito Abrindo o coração A presença Do abraço Do Pai Abrindo a nossa humanidade A presença Do amor eterno Do Senhor E nós Fala o Evangelho De São João Contemplamos A sua glória Os pastores Recebem o anúncio E contemplam A glória do Senhor Contemplam Estes anjos Que manifestam A glória do Senhor Que cantam O mistério Do Santo Natal Que se alegra Com a paz Que este Deus Vem trazer Ao mundo Naquele momento Exato da história Nasce O príncipe da paz Nós contemplamos A sua glória Os pastores Contemplam E exultam E eu Terminando Estes sete anos De ministério Episcopal Sete anos e meios Aqui Aqui em Petrópolis Posso dizer Não por meu mérito Mas pela graça Dada ao meu ministério Quantas pessoas Vieram me falar Doutor Filipe Obrigado Através do seu testemunho Encontrei mais O Senhor Jesus Valeu meu si a ele Vimos a sua glória Vimos a sua glória Através da ação Da nossa igreja Contemplamos A sua glória E exultamos Quantos testemunhos Pequenos e grandes Ultimamente Dez dias atrás Uma senhora Veio Bater Sem marcar horário Na minha residência E queria uma bênção Para o filho doente Aí eu chamei a senhora Venha Mas venha Hoje às 3 horas Que agora estou ocupado Veio a senhora Sim Pelo nosso povo Com o filho doente A esposa do filho A irmã Namorada da irmã Bem bonito Como costuma ser E vieram Vieram Na capela Na minha residência Demos a bênção Por exemplo Do filho doente Fiz uma Uma oração Pessoal Para cada um deles Por isso Dei a bênção E falaram Do filho Hoje para mim É festa grande Nunca pensei Que o Senhor Ia fazer tudo isso Não foi por mim Foi uma Acolhida Bom pastor A estas viernes E para dizer Que a acolhida do risco Não é só Aos poderosos A acolhida do risco É a todos E quantas pessoas Durante O drama A tragédia da chuva Deste mês de janeiro Passado E era Me dizer Obrigado Doutor Felipe E da ação Que o Senhor Está fazendo Nós ficamos Desamparados Sem ter ninguém Com o que falar O Senhor Favoreceu O diálogo De cada um de nós Com as autoridades O Senhor Fez quatro audiências Públicas Favorecer Mas isso era A ação Do bom pastor Que vem Que vem ao encontro Do seu povo Na vida espiritual E também Nas exigências Mais elementares Da reconstrução Da vida Depois dos dramas Naturais E quantos jovens Vieram me agradecer Pastorais Movimentos Crianças Da catequese Quantas pessoas Exultaram Exultaram Pelo encontro Com o Senhor Meu objetivo Único Era Mostrar E comunicar A beleza De Cristo Que toca Que transforma A nossa vida E assim Reconhecer Na presença Do Senhor Lembramos Simplesmente As nossas Assembleias Diocesanas Numerosas Interessórias Depois do Decanado Das paróquias Lembramos Também A nossa Peregrinação Aparecida Este ano Dez mil Pessoas Foram A Nossa Senhora Aparecida Pedir a luz A graça Para acolher O Filho de Deus Na sua própria vida Como Foram bonitas As novelas Na preparação Deste Natal Um caminho Muito grande E também As pessoas Não apenas Acolheram O Senhor Mas me deram Mar De maneira Às vezes Mais forte O entusiasmo Pelo Senhor Não é apenas Acolher Deus Como se acolhe Uma coisa Qualquer Mas o entusiasmo Da nossa fé A beleza Da nossa fé Porque a nossa fé Transforma Faz exultar E também No prédio No prédio Que com a sua vida Nos oferece A esperança Eterna E a vitória Sobre o mal Este é o motivo Da exultação Este é o motivo Da alegria O encontro Com o nosso Salvador Vem Senhor Vem salvar-nos Vem Senhor Vem salvar A nossa sociedade Exultaram Exultaram Porque em momentos De fragilidade Foram abraçados E acolhidos Pelo bispo E pela comunidade A exultação Pela presença Daquele Que é o nosso Deus O nosso Salvador E assim Eu posso dizer Depois deste período Que deixa uma igreja Mais unida Em todas as paróquias Em todas as comunidades Temos o mesmo objetivo O mesmo passo Acolher e comunicar A presença de Cristo Que salva E transforma a vida A unidade Da nossa biossele Mais evidente E também Este sentido missionário O anúncio O anúncio Cheio de ardor E cheio de entusiasmo Quero dizer Termina o freio de João Glória Que recebe do Pai E do Pai Que vem em toda glória Como filho de gente Cheio de graça E de verdade Foram anos Cheios de graça E de verdade Este Natal É o nosso Natal Cheio de graça E de verdade Posso dizer Que por tantos Encontros bonitos Que eu fiz Por tanto trabalho Que fizemos juntos Na universidade católica Nas pastorais Nas escolas No meio da sociedade No meio do nosso caminho Cotidiano Não é assim Foi exatamente A pedeza Da glória de Cristo O que eu encontrei Superou as minhas expectativas Foi um dom Transportante de graça Muito além Daquilo que eu podia pensar Aqui vem Muito obrigado A Diocese de Petrópolis E aqui vem Os meus votos E o Santo E feliz Natal Para todos Seguindo o Senhor A nossa vida Se transforma Exulta Cheia de graça E de verdade Um feliz Natal Para todos Amém Aplausos Aplausos Aplausos